Avisa que o Roupa tá em Recife! Nascer todos os dias, tem tempo e tem hora Não se arrependa, não corra das pedradas de outrora Tudo passa com toda sorte, uma reza bem forte Vamos achar nosso lugar nessa horda Nascer todos os dias, tem tempo e tem hora Não se arrependa, não corra das pedradas de outrora Tudo passa com toda sorte, uma reza bem forte Vamos achar nosso lugar nessa horda Na força do empenho, chama a palavra existência Como ciência de um engenho Moeira estrela sem sentença, quem diria o que seria Nas mãos das minhas do destino Isso é replato, replato de toda guia Mergulho nos planos que tenho Quando cai cai tudo o que traz Chama a existência nos cantos E o céu se abre enquanto passa Mergulho nos planos que tenho Quando cai cai tudo o que traz O mundo morrendo por foto E o povo querendo um abraço Nascer todos os dias Tem tempo e tem hora Não se arrependa Não corra das pedradas de outrora Tudo passa com toda sorte Uma reza bem forte Vamos achar nosso lugar nessa Mergulho nos planos que tenho Quando cai cai tudo o que traz Chama a existência nos cantos E o céu me segue no que faz Mergulho nos planos que tenho Quando cai cai tudo o que traz Chama a existência nos cantos E o céu me segue no que faz Nascer todos os dias Tem tempo e tem hora Não se arrependa Não corra das pedradas de outrora Tudo passa com toda sorte Uma reza bem forte Vamos achar nosso lugar nessa Vamos achar nosso lugar nessa Mergulho nos planos que tenho Quando cai cai tudo o que traz Mergulho nos planos que tenho Quando cai cai tudo o que traz Mergulho nos planos que tenho Quando cai cai tudo o que traz Mergulho nos planos que tenho Quando cai cai tudo o que traz Mergulho nos planos que tenho Quando cai cai tudo o que traz Mergulho nos planos que tenho Quando cai cai tudo o que traz Mergulho nos planos que tenho Quando cai cai tudo o que traz Mergulho nos planos que tenho Quando cai cai tudo o que traz Mergulho nos planos que tenho Quando cai cai tudo o que traz Mergulho nos planos que tem Quando cai e cai tudo o que traz Somo a resistência nos cantos E o céu me segue no que faz Mergulho nos planos que tem Quando cai e cai tudo o que traz Pouco precisando de um abraço Pouco precisando de um abraço 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 Abraço